Quem, 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 quem Cadê o moleque? Ai, meu Deus do céu Cadê o moleque? É o Conde do Pilar Quem manda? Moreno, Conde e Jabo É a nossa descrição Cabelo de índio com a força de sanção Me amarro no esporte Amar nunca é demais O Pilar presente O Pilar presente O Pilar presente Joga o lado bem pra trás O Pilar presente O Pilar presente O Pilar presente Joga o lado bem pra trás Ai, cadê o Pilar? Ai, meu Deus do céu Cadê o moleque? Ai, meu Deus do céu Cadê o moleque? Quem manda em Taxia É o Conde do Pilar Quem manda em Taxia É o Ponde do Pilar